O crime aconteceu no dia 12 de janeiro de 2023 e teve uma grande repercussão no estado de Minas Gerais. A vítima, a manicure Rafaela Silva Oliveira, de 34 anos, ela foi executada com um disparo de arma de fogo na região da cabeça, no momento que fazia as unhas de uma criança dentro de um salão de beleza, em Esmeralda, região metropolitana de Minas Gerais. Os suspeitos foram presos 48 horas após o crime, na BR-010, em Natividade, estado do Tocantins. O executor, Edson Alves do Nascimento, que confessou o crime e ainda falou que jogou a arma no Rio. Regivaldo também estava no momento da prisão, mas foi liberado em seguida, pois a polícia ainda não tinha certeza da participação dele no crime. Após a conclusão do inquérito policial, foi constatado a participação direta de Regivaldo na execução. Logo em seguida, a justiça determinou a prisão preventiva do Regivaldo. O Regivaldo Bezerra da Silva estava levando uma vida tranquila. Ele, esposa e o seu enteado, no bairro Vila e Vassaldanha, na cidade de Rosário. O delegado Souza recebeu o mandato de prisão expedido pela justiça, montou uma campana nas proximidades da residência do mesmo e conseguiu efetuar a prisão. Bom, há uma semana atrás recebemos aqui um informe, troca de informações entre a nossa delegacia e a delegacia de Açailândia. O investigador entrou em contato com a gente, informando que aqui na cidade de Rosário havia um foragido da justiça, um indivíduo com uma dada de prisão, em decorrência da participação, do envolvimento, um homicídio ocorrido em Minas Gerais, lá na cidade chamada Esmeralda, Esmeraldas, lá em Belo Horizonte. Então, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente passou, ele passou todas as informações para a gente, para mim, para a minha pessoa. Eu comecei a investigar e ontem conseguimos localizar a casa do indivíduo, fizemos uma campana e conseguimos prendê-lo e cumprir esse mandato de prisão. Ele já esteve aqui por Rosário, ele é casado com uma menina, com uma pessoa daqui, a esposa dele é daqui, tem um enteado que participou de um, teve até uma questão social para tratamento dele. Então, a gente chegou, conseguiu chegar a partir de informações, coleta de informações, conseguimos chegar aí nele, conseguimos cumprir aí, ele já foi para a UPR, fizemos todos os procedimentos de praxe. Certo, doutor. E ele negou a participação? Positivo, assim, ele negou qualquer envolvimento nesse homicídio, dessa manicure, né? Foi um homicídio ocorrido aí no início do ano, né? Lá nessa cidade, né? De Esmeraldas, Minas Gerais. Então, mas os informes, né? São de que o delegado passou aqui para a gente, é que já foi uma prisão pedida e solicitada pelo Ministério Público, né? Tendo em vista que lá naquele tempo, né? Ele foi, a polícia, foi um caso de repercussão e a polícia conseguiu pegá-los em Tocantins, né? Quando eles vinham da fuga. Então, eles foram abordados pela polícia, né? E foi, e ele deu uma sugesta lá nos policiais, ele conseguiu, aí os policiais só fizeram a prisão de um deles, do executor. E ele foi liberado? E ele foi liberado, né? Porque o executor, havia toda uma investigação lá, foi pego em câmeras, né? Tudo, tem as imagens dele saindo do local, lá do fato. E ele deu uma sugesta lá nos policiais e conseguiu vir embora, né? Dizendo que, inventando alguma coisa lá. Então, o Ministério Público continuou com as investigações junto com a polícia lá, né? E agora, houve esse pedido de mandado de prisão, foi, e a gente conseguiu cumprir aqui. Ou seja, o papel dele neste crime foi fazer o transporte? A gente acredita que sim, né? As informações passadas pra gente foi de que ele foi contratado, né? Ou ele tem uma amizade com o executor, ele dirigiu o carro até lá nessa cidade, o executor praticou o crime, né? Deu um tiro na cabeça da manicure e saiu do local, se evadiu e eles vinham, embora pelo Tocantins ali, né? É, pra Cailândia, né? Destino a Cailândia. Então, aí eles, no meio do caminho ali, né? Em Tocantins, eles foram pegos aí pela PM, pela polícia. A esposa sabia? A gente, eles negam, né? Qualquer envolvimento, diz até que ele não possui carteira de habilitação, que ele não sabia dirigir, mas só que isso foi até uma coisa que ele alegou lá para os policiais, que ele não tinha habilitação no momento que ele foi pego lá, mas que ele sabia dirigir, sabia dirigir sim, porque até um veículo dentro da casa, uma motocicleta ele tem. Após todos os procedimentos, foi feito o exame de corpo de delito e, em seguida, Regivaldo foi encaminhado para a unidade prisional de Rosário, onde ficará à disposição da Justiça.